Tem um aspecto metroidvania, mas eu acho que é um platformer normal, simplão, o cara só encostou em mim, cara, eu não sei quantas vezes eu já morri ninjas, não, morri, meu deus, ele me jogou pra, cara, eu mal consigo, que que tá acontecendo nesse jogo, a galera realmente não tem amor a vida, velho. E aí ninjas, tudo bom com vocês, sejam muito bem vindos a mais um X-Play, eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de Corrupt, game esse que foi desenvolvido por Graby Cort, e nesse indie de ação e aventura, de plataforma em pixel art, precisaremos sobreviver em um mundo hostil numa atmosfera sombria, e só o que nos resta, descobrir os segredos por trás dessa misteriosa corrupção, enquanto combatemos inimigos termíveis. Então pra começarmos esse indie intrigante, já mando um shuriken nesse like assim juntos, alcançamos mais ninjas, e claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora! Práximo! E já chegamos então aqui em mais um Metroidvania pra vocês, game esse aqui que foi me cedido gratuitamente, Corrupt, e esse game foi desenvolvido por apenas uma pessoa, o Gaber Cort, e aí tá ali, Gaber Cort Game, né? E eu vou deixar também no primeiro comentário fixado aí pra vocês, o link do Ki Quickstarted dele, de um outro game chamado Goldfish. O cara tá desenvolvendo ali, né, a pessoa, enfim, tá desenvolvendo vários jogos, e naturalmente ele precisa da ajuda da comunidade. Esse daqui, ele recebeu o apoio, porém, ele não conseguiu levar muito adiante, porque meio que o jogo já foi entregue, ele conseguiu entregar tudo que ele prometeu. Mais uma coisa que a gente percebe-se que o game não tem nem menu, e também o game não tem suporte a controle. Mas a gente vai tentar jogar. Ele foi desenvolvido apenas pra PC, assim como muitos games indies, acaba chegando somente no PC, só se ele faz um certo sucesso é que ele acaba indo pra outras plataformas. Mas, vamos lá começar um novo jogo. e tentar entender um pouco mais sobre a lore desse game, ninjas. Ele parece ser bem simples, aparentemente. Mentira! Como assim? Eu tô aqui com o controle, o... Na Steam tava falando que não tinha suporte ao controle, eu tô controlando com o controle. Mentira, o cara fez isso, mano. Aí, na moral, merece um like, hein? Eu geral, entra lá agora na Steam, vocês vão ver. O game não tem suporte. Não, pelo menos não tinha lá. E agora a gente pegou uma espada. Eu consigo, então, atacar apertando o que deveria pular e o que pula dele... Ó, então o B pula e o A ataca. Seria o contrário, né? Porque o X deveria, talvez, atacar. Enfim, vamos lá então. Eu não vou reclamar não, mano. Já tem suporte e vou ficar reclamando do bagulho. Cara, meio melancólico como um todo e não tem muito texto. Isso daqui parece ser uma lojinha, não tenho certeza. Mas, enfim. Já tem um inimigo aqui na tela. Ele vem só pra cima da gente. Ataque nele. Dá um cortinho. O cara morre na hora. Por ser um Metroidvania, olha só, mano. O mapa, como um todo, ele fica dando uns glitches quando... Mentira, mano. Ninjas, eu tô apertando... Eu tô apertando Start e ele tá dando Dash. Que bagulho é esse? Que loucura é essa, mano? Calma aí. Vamos apertar aqui. Ah, aí ó. Tem o Controls. Mano, só que assim... O controle tá falando uma coisa, mas vai totalmente diferente, maluco. Você tá doido. Aí ó, o X... Nossa, aqui o X pula. No caso é um controle de PS4, né? Ele tá colocando aqui. Nossa, eu já tô meio abordoada. E vocês viram que eu... A minha espada e o rolinho do meu personagem meio que mudou. Gente, como o jogo, ele tem... Ele tem meio que essa pegada... Ó, deixa eu ver no... No controle. Quer dizer, no teclado mouse aqui ó. O K, ele tá dando Dash. Cara, eu só tô jogando bomba aqui pra vocês, ninjas. Na moralzinha. Barra de espaço, pula. Eu não sei qual que ataca. Mano, não é possível, velho. Que o cara me fez isso e o controle não funciona do jeito que tem que funcionar. Ó, porque eu tenho que pular aqui e eu tenho que dar o Dash, certo? Eu tenho que pular e dar o Dash. Eu vou morrer desse jeito, meu amigo. Morri. You are dead. Cara, eu não tô acreditando, mano. Eu não sei se esse jogo aqui que seria um Metroidvania tá mais por um Soul Like pela dificuldade do controle, mano. Na moral. Ô, o cara me sacaneou agora. Bonito. Pera aí, ninjas. Eu vou fazer um teste. Ninjas. Eu acabei de fazer um teste. E funcionou. Tô via cabo. Tá bom? Tô via cabo no controle do PS5. Já que nos controles aqui mostra que o controle é um PS5. Ou seja, se você aí costuma jogar num controle do Xbox, esse jogo não atende. Porque os controles são de formas diferentes. Agora a gente tá aqui e eu consigo jogar normal. E o mais bizarro é que eu coloquei o meu controle do PS5 aqui no PC e ele simplesmente bugou tudo do... Caraca, morre diabo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, é o Dash aqui, ó. É o Dash. É o L2. Ele bugou simplesmente o áudio de tudo aqui. Eu espero que vocês estejam com a captura certa aí. Ó, o bichinho atira na gente. A gente pula... Opa! Opa! Sai fora, diabo. Beleza. Pulamos aqui. Show. Passamos. Um monte de lixo. Um maluco aqui pra falar com a gente. Olha aí. Ele fala... Mano, que doido isso. Tem texto. Eu pensei que não tinha nada de texto aqui no jogo. O rei prometeu-nos que acabaria com sua infecção, mas mentiu. Ele aceitou a corrupção em seu sangue. Ok. É só isso que ele tem pra falar pra gente? É, basicamente é isso. É um texto simples. Ok, vamos lá. Então... Basicamente é isso, ninjas. Pelo que deu pra entender então, o jogo ele tem um pequeno bug aí com... Meu Deus, ele não tava atacando. Tá, o bichinho tá aqui. Morreu? Morreu. É... Ele tem um pequeno bug então aí com a questão... Morri! Eu morri, mano! Acredito! Beleza, pelo menos a gente volta dessa parte aqui. E aí o meu lance com... Com o mapa... É o seguinte. Eu não sei como ver o mapa. Já que é o Metroidvania, ele deveria me mostrar um mapinha de áreas que a gente pode interagir, não? Então... Beleza, matamos. Cara, tá muito interessante. Lembra assim graficamente um pouco o Limbo. E aquele outro jogo Type, não sei das quantas. É... Se vocês curtem Metroidvanias, ninjas, a gente já trouxe aqui no canal vários jogos nesse... Bem nessa pegadinha... Deus, eu morri, mano! Muito rápido agora. Ok, tem que tomar mais cuidado. Já trouxe vários Metroidvanias, inclusive eu trouxe recentemente a demo de um dos Metroidvanias muito interessante aqui no canal. Vou deixar aí no card aí em cima pra vocês. E tô pra trazer um outro aqui, inclusive eu joguei recentemente, pra matar um pouco da saudade... Nostalgia... Daquele clássico... Castlevania Symphony of the Night... Cara, tá difícil daqui, hein? Aff, mano. Beleza, matamos. Toda vez que eu mato, eu recupero um pouco da minha vida. E eu tô com uma vida bem baixa agora. Beleza, matamos. Boa, matamos. E aí destruímos esse bagulho aqui que parecia meio que uma comédia, alguma coisa. Pensei que desse pra... Ah, meu Deus! Nossa! Que isso, velho? Lazerzão monstro, mano! Aff, velho, morre, diabo! Esse tema é passar por trás e destruir, né? Ai, caraca, vou morrer, vou morrer. Meu Deus, às vezes o controle do PS5, você dá um totózinho e aí ele dá um totó e volta, mano. Eu não sei se é problema no controle ou se é eu que não tô sabendo jogar direito, mano. Ó, eu miro, ó, eu dou um totózinho aqui, ó, e eu dou um totózinho e ele vira, ó. Tá ligado? Eu dou um totózinho e ele vira. Aqui, ó, ó, só pra vocês verem, ó. Agora não vai, né, o filho da mãe, ó. Ó lá, vocês viram? Acontece. Bizarro. Não sei se acontece... Já aconteceu com... Ah, mano, sai dessa! Morri aí, ó. Caraca, jogo intenso, hein? Dois tapas, você morre? Parece Sousa daqui. Boa, matamos. Chegamos aqui naquela parte. Aff, mano! Eu morri de novo! Aff, não acredito, ô, mas tem muito maluco ali paradinho. Aí é sacanagem, né? Caraca, eu tomei dois tapas do maluco aqui agora. Não tô acreditando. Vamos lá, de novo, aqui, ó. Mano, tava... Era só matar esse cara, eu não acredito que eu não matei esse cara. Meu! O que que tá acontecendo? Que joguinho é esse? Nossa, eu tomei dois tapas agora aqui de bobeira. Aê, passamos! Pegamos aqui, então deixamos nossa espada mais forte. Agora eu posso trocar pra... Mentira! A gente tem uma arma aí, ó, filha da mãe. Vem! Vem cá, vem! Agora a gente pode dar tiro, esse bagulho! Eu posso dar tiro, mas eu uso minha energia pra dar o tiro. Ah, feia! É sacanagem, hein? Poxa! Eu uso minha energia pra dar o tiro. Tô achando que eu tava bafando aí... Meu Deus! Meu! Por que que o jogo não fala que ali naquela parte não tem como passar, mano? Aí o cara vai vir aqui... Aí ele atirou... Eu não tenho municião pra abatar o bicho, mano. Eu deveria ter municião, mas eu gastei tudo. Mano, tudo é... Tudo é minha vida! Tudo que eu faço nesse jogo é minha vida, mano. Eu tô... Peraí, deixa eu ver se eu voltar. Eu não consigo mais voltar. Ou seja, não é o Metroidvania, mano. Tem um aspecto Metroidvania, mas eu acho que é um platformer normal, simplão. Eu... O cara só encostou em mim. Cara, eu não sei quantas vezes eu já morri, ninjas. Isso das... Isso contabilizando todas as vezes que eu já cortei aí no... 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 Vídeo pra vocês. Ele me jogou pra... Caramba, não consigo... O que que tá acontecendo nesse jogo? A galera realmente não tem amor à vida, velho. Porque na hora que eu ficar forte... Morreu. Que ideia errada é essa, tiozão? Meu Deus! Boa! Matei ele! Matei ele, miserável! Só que é que ferrou, ó. Eu pisei no espinho. Eu nem tava no espinho, mano. Mano! Ó, gente. Na moral, é assim, ó. Esse daqui é o quadro X-Play ou início. Então... É isso que acontece quando a gente começa a jogar um jogo que a gente nunca jogou. É a ideia de mostrar a realidade da vida do que vocês vão ter que enfrentar caso vocês tenham se interessado pelo game. Inclusive, o game estava em promoção esses dias aí. Tava saindo mais ou menos uns 30 conto. Tá? Mas, na verdade, em promoção ele tava até mais barato. Puts, não acredito. Não dá pé ali, né? Poste, ele tá na frente. Eu não percebi. Ah, não acredito, maluco. Tava uns 30 conto esse jogo. Caso vocês venham querer comprar, pega uma promoção aí. Mas, assim, particularmente eu achei interessante a proposta dele. Aí, ó. É só lurar o bichinho e ele morre. Caraca, que que foi isso, tiozão? Putz, eu acho que eu tinha que dar um tiro nesse maluco. Cara, eu gastei toda a minha munição lá atrás. E aí? Agora eu tô ferrado porque eu tô sem munição. Boa, morreu. Ai, não, não, não. Sai. Sai. Não. Hum. Qualquer tapa que eu dou naquele bicho, ele explode. Eu encostei nele e ele explodiu. Ó, o esquivão vai fazer isso aqui, ó. Aí eu lurei esse cara pra cá. Vai cair também. Desculpa, meu amigão. Já é. O botezinho dos bonecos. Eles são meio burrinhos. Nossa. Caraca, maluco. O cara tá cagando. Ele tá cagando o ser humano ali, mano. O que que tá acontecendo, mano? É o rei dos ratos? Nossa, eu não tenho nem o que fazer, velho. Ó, vou recuperar minha vida. Aê. Boa. Aê. Recuperei minha vida bastante ali agora. Meu Deus. Eu recuperei minha vida. Tomei dois taps e quase morri. Ai, boa. Matei. Não, não encosta em mim não. Nossa, mano. Quase. Ai. Boa. Boa. Recuperamos um pouco de vida. Nossa, mano. Quase que eu morri. Tá, beleza. Que bom que o mapa em si não é muito longo. Tem um maluco ali de azul, de branco. O que que ele tem pra falar pra gente? Gente, o rei ordenou-me que reunisse as carcaças dos corruptos quando a pilha estiver alta o suficiente, ele ia criar um novo guardião. Como assim, mano? Será que vai... Oh, aí não, hein? Novo guardião, isso me cheira muito a boss fight, não? Ah, esse bagulho aqui, ele recupera 100% da minha vida. Que tá aparecendo lá do outro lado. Aquela barrinha bem pequenininha. Minúscula ali. Então, ajuda... Jesus. O que é isso? Meu Deus. Sai, doidão. Eu não sei nem onde que tá a barra de vida dessa criatura, mano. Aí, boa! Matamos! Matamos! E agora, apertando o R, eu tenho um... Aperto... Nuuuussa, maluco! Mas eu acho que isso consome minha vida. Apertando o bolinha. Ó, vindo aqui no menu, é o Special Attack. É o bolinha. Caraca, a gente matou um boss. Mano, eu... Eu nunca penei tanto pra passar num jogo de plataforma. Caraca! Que bagulho é esse, tiozão? O maluco tá aqui aberto. E... Tem uma caveira... Cervo com uma foice. Ele tem uma cruz na cabeça. O que ele quer falar pra mim? Esse daqui é diferente dos outros, hein? Eu sugiro que você vá embora estranho. A floresta não tem piedade para aqueles que não descendem dos Halá. É, descendem dos Halá. Ok. Tá, eu vou ignorar ele e vou seguir vida, porque não tem pra onde ir. É... Amigo, eu sou do bem. Sai fora, tiozão. Sai fora. Caraca, tiozão. O maluco me matou mesmo. Será que eu sou inimigo... Eles são inimigos mortais, meus? Eu vou meter uma bala na cara. Morre, diabo. Ah, eu corri pro lado errado. Vamos lá. Vamos tentar matar. Vamos tentar matar. Gostei, gostei. Caraca, mano. Os maluquinhos ali em cima. Tudo... Né? Aí, boa. Matamos. Matamos e recuperamos um pouco de vida. Ah, Fê. Eu corri pro lado errado, tio. Aquele lance do controle, saca? Você dá um totózinho e ele volta, ricocheteia. É isso que eu tava tentando encontrar essa palavra. Ele ricocheteia e aí ele me atrapalha. É, ele me atrapalhou agora. O lance é que dá pra ruxar e eu posso passar o mapa inteiro sem a necessidade de matar todas essas criaturas. Eu posso passar o mapa inteiro só ruxando. Eu posso passar o mapa inteiro só ruxando. Boa, matamos todos. Não! Não acredito! Era uma armadilha miserável. Caracas, e não tinha nada no chão que indicasse que era uma armadilha, tio. Ah, não. Olha só. Ali no chão tá quebradinho. Tá vendo? Vou pular aqui. Aí vem umas criancinhas aqui, ó. Meu Deus! Se eu não corro o bagulho ia me estripar ali bonito. Ai, droga. Droga! Ah, ele lura ali e morre. Olha aqui, filha da mãezinho. Morreu. Safado. Morre. Morreu. Nossa, eu só conseguiria passar aqui se eu tivesse realmente matado aqueles... Que sacanagem, mano. Bloqueio de fase. Ai, eu tenho... Eu esquivei. Não, pera. Para. Calma. Eu esquivei. Ae, boa. Eu esquivei. Eu tinha esquivado. Tá doido? Meu Deus! Caraca, que doiderança! Eu não acredito! Era uma armadilha, tiozão! Já era. Passamos da armadilha. Nossa, esse daqui não dá, mano. Nossa! Caraca, mano! Tudo nesse jogo me mata, tio! Você tá louco, maluco! Ninjas! Vocês estão curtindo o jogo? Não esqueça de me mandar um show aqui nesse like, isso é muito importante. Lembrando que nós temos aqui no nosso canal o grupo do Telegram, onde eu passo para vocês várias promoções e ofertas, quase como diariamente aí. O esquema é esse, ó. Lurar o bichinho para cá. Lurar mais um bichinho para cá. Cara, aqui é... Nossa, olha isso! Isso que é o B.O. desse jogo. Aff, mano! Mentira! Eu ia... Nossa, velho! Mentira! Eu ia ter que passar tudo! Caracas! Que... Que sacanagem! Nossa, não tem nem... Não tem espera! O jogo não tem dó mesmo, velho! Ô, tava no loading e eu só tava colocando pra frente e o cara já tomou dano! Tá, vamos lurar esses bonequinhos aqui para cá, porque eu preciso limpar o caminho, né? E aí não vai ter como. Eu vou... Eu vou morrer. Porque eu tomo um dano já bem aqui, ó. Olha, tá vendo? Eu tomo um dano só de bobeira. Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Aí, boa! Passamos! Show! Já era! Agora é o seguinte. Eu não posso tomar esse dano daqui, ó. Nossa, eu não podia ter tomado realmente... Ai, meu... Não! 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 Só quero passar! Eu não preciso matar todo mundo, eu só preciso passar! Caraca, que jogo é esse, tio? Não! Vixe, é novo? É um xamã? Ih, ele morreu! É o bagulho respawner, tá? Essa plataforma... Não, eu acredito! Eu morri, mano! Miserável! Essa plataforma respawna! Mano, a gente passou por um boss, velho! Sai dessa! Eu não vi o... O hit attack dele, o movimento... Enfim, o set moveset dele ainda. Então eu não tinha como prever que o velho já ia me dar um ataque aqui. Eu... Devia ter corrido pra trás dele. E o lance de matar essas criaturas... Eu tô mais jogando quase no stealth aqui... Modo assass... Modo... Assassino, é! Eu tô me assassino... Meu Deus do céu! Que errado isso! É... Eu tô jogando no modo... Caraca, que difícil! Ó, aqui... Dash... Beleza! Dash... Ae, boa! Matamos! Recuperamos um pouco de vida! Conseguimos tomar pelo menos um... Eu ia falar, conseguimos tomar pelo menos um ataque antes de morrer, mas não! A gente não vai conseguir tomar um ataque! A gente vai morrer mesmo! Ô, desgraça! Ó, não tem nem como, mano! Eu... Eu tenho dois, cara! E eles atiram em tainas diferentes! Ó, vem... Vem pra frente! Vem pra frente! Ah, esse daqui não anda, tio! Filha da mãe! Tá, aqui eu vou ter que matar esse cara! Não, para, mano! Mentira! O controle me sacaneou agora, velho! Filha da mãe! Ô! Aí, ó... Na moral, isso não acontece quando eu tô jogando no PS5! Eu não sei! Talvez eu não tenha jogado nenhum jogo que... Que demandasse isso de... Que de ficar dando totózinho assim, saca? Boa! Matamos! Certo! Agora eu tenho que pular! Aí, boa! Passamos! Passamos, miserável! E é aqui que eu fiz! Tenho que apertar o E! O que que é o E? Deixa eu apertar o Start aqui, a gente vê no controle! O E! No controle... Pera aí, o E não tem... Ah, o E! Change Weapon! Ué, eu tenho outra arma! Change Weapon é o LI! Beleza! Ah! No... Ah, ferr! Que da hora! É um poder! Na verdade, apertando o Y! Quer dizer, o Y... O Y não! Triângulo! Eu uso esse poder e ele me... Permite? Que que é isso aqui? É uma fogueira só? Ah, não é nada! Eu pensei... Alguma coisa! Tá! Quando eu tô com ele ativado... Eu consigo ver... Coisas rúnicas! Pô, por que que eu tô... Sem vida de novo? Eu tava com vida agora a pouco! Nossa! Que da hora! Não! Vocês viram o que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que ativar, desativar o bagulho... Enfim! Ninjas! Eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia de como que tá o game Corrupted! É uma proposta interessante! É um game indie! Foi feito aí por uma... Apenas uma pessoa! Eu gostei da proposta! E não sei como seria jogar no nosso teclado! Talvez no teclado seria bem difícil! Até porque tem um lance de precisão! Ele não é muito Metroidvania! Mas enfim! Diga qualquer forma! Me espero que vocês tenham gostado! Manda um show aqui nesse like! Se quiser apoiar a indústria indie, já sabe! Aqui no canal eu sempre tô cobrindo vários tipos de jogos indie! Se você tem um jogo aí que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal! Que foi lançado recentemente e ninguém tá falando sobre ele! Deixa aí nos comentários! E agora aproveitem para conferir os lançamentos do mês! Conta com mais de 60 jogos esse mês! E se quiserem ficar por dentro de todos os games que chegam em 2024 e também 2025! É só conferir este vídeo aqui! Então vejo vocês por lá! E pra vocês que ficaram até o final meu muito obrigado! Fiquem em paz e até mais! Fui!